Dizem-nos que a figura 2 é semelhante à figura 1. Aqui temos a figura 2 e aqui temos a figura 1. Reparem que elas são semelhantes e claramente da figura 1 para a figura 2 houve aqui uma rotação, uma rotação de tamanho. E também houve aqui uma rotação. De facto, nós, para transformarmos esta figura 1 na figura 2, teríamos de rodar, além de fazer uma rotação. E dizem-nos, identifique o lado na figura 2 que corresponde ao lado EA na figura 1. Então, o lado EA na figura 1 é este aqui. Este aqui é o lado EA. E agora queremos perceber qual é que é o lado na figura 2 que corresponde a este lado. Se quiserem, parem o vídeo neste momento e tentem resolver sozinhos. Muito bem, vamos fazer isto juntos. Então, alguns de vocês provavelmente já têm uma boa intuição qual é que é o lado que corresponde aqui ao lado AE na figura 2. Mas, de qualquer forma, vamos fazer isto devagar e com cuidado. Então, vamos começar por tentar perceber qual é que é o lado mais longo aqui na figura 1. Aparentemente é este. É aqui o lado BC. O lado BC. Este aqui, aparentemente, é o mais longo. Então, ele tem de corresponder ao lado mais longo aqui na figura 2. Que vai ser este aqui. Este também é o lado mais longo. Outra coisa que podemos observar é que este lado, o lado mais longo, forma aqui ângulos retos, aparentemente, com os lados que se seguem aqui neste polígono. Reparem, aqui temos um ângulo reto e aqui temos um ângulo reto. E, naturalmente, como esta figura aqui é semelhante, também vai ter aqui ângulos retos. Outra coisa que nós podemos pensar é que, aqui, junto a este ângulo reto, existe o lado mais pequeno. Nós vamos colocar aqui amarelo. E este lado tem de corresponder ao lado que também está junto aqui do lado mais longo e que também forma um ângulo reto, que também vai ser o lado mais pequeno aqui da figura 2. Portanto, este lado aqui vai corresponder a este. E podemos continuar. Agora, a seguir aqui este lado amarelo, aparece, então, aqui o lado AE, que é exatamente o lado que nos interessa na figura 1. E aqui, na figura 2, também vai seguir-se o lado correspondente, ou seja, este aqui. E este responde à nossa pergunta. O lado que corresponde a EA aqui na figura 2 vai ser o lado JK. Vamos colocar aqui JK. Esta é a resposta que nós procuramos. Imaginem que nos perguntavam que pontos aqui na figura 1 correspondem a que pontos aqui na figura 2. Reparem, nós podíamos pensar, por exemplo, assim. Nós olhamos aqui para este lado. Este lado aqui é o lado BA. E este lado aqui vai corresponder ao lado LK aqui na figura 2. Por outro lado, o lado BC, aqui na figura 1, corresponde ao lado LH aqui na figura 2. Então, nós sabemos que este ponto que está no fundo, que junta estes dois lados, vai corresponder nas duas figuras. Ou seja, este ponto aqui vai corresponder a este ponto aqui. Ou seja, o ponto B na figura 1 corresponde ao ponto L na figura 2. Na prática, o que nós temos de fazer para identificar elementos que correspondem nas duas figuras é identificar características que os caracterizam, de certa forma, nas duas figuras. Por exemplo, aqui pensamos no lado mais longo. Também podemos pensar nos ângulos que estão associados aqui a cada um destes lados e tentar perceber o que é que corresponde em cada uma das duas figuras. Também podíamos pensar que se rodarmos aqui, se rodarmos aqui esta figura, então é mais fácil de imaginar e de perceber quais é que são os lados que correspondem e quais é que são os pontos que correspondem em cada uma das figuras.